Vamos falar um pouquinho agora, gente, do seu concurso e do curso que a gente tá montando aqui, que a gente montou pra vocês. Pra início de conversa, o seu concurso não é o mesmo que eu fiz, tá? O Ea, o OP, é um concurso novo, o quadro de apoio da aeronáutica é um quadro bem recente, ele foi criado em 2013, teve poucas edições aí do concurso de lá pra cá, então não é o mesmo que o meu, né? Esse é um concurso pra ingresso no quadro, de oficiais de apoio, como eu disse, é um oficiais de carreira, e é um quadro que engloba aí algumas especialidades, além da psicologia, como direito, serviço social, pedagogia, vários sistemas e por aí vai, né? Bom, tomar uma água, gente. Ainda assim, ainda que não seja, o meu quadro não existe mais, tá, gente? O quadro complementar de oficiais aí da aeronáutica, que era o quadro de temporários, ele foi extinto. Hoje ainda existem, existe o ingresso de temporários na FAB, mas eles entram por uma análise de currículo regionalizada, não existe mais esse concurso nacional, né? O concurso transformou-se no Ea, OAP, que é o que vocês vão fazer hoje. Mas ainda assim, ainda que seja diferente, eu acredito que tem muito a colaborar com vocês, porque a prova não mudou praticamente nada, o curso é praticamente o mesmo, eu também fiz o curso de formação, como eu disse, lá em Belo Horizonte, o de vocês é só um pouquinho mais longo, mas praticamente a mesma coisa, pouca coisa mudou desde então. Então eu acredito que eu posso colaborar muito com vocês nesse sentido. Para começar, eu queria que vocês anotassem aí o endereço eletrônico, que vai ser a rede social de vocês, onde vocês vão bater ponto todo dia, que é o endereço www.fab.mil.br barra caa. Que é a página, gente, do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, que é o órgão responsável, que é também a banca, do seu concurso, né? Desculpa. O C.A., gente, fica lá em Lagoa Santa hoje, a época que eu fiz o curso, ele ainda era ali em Belo Horizonte, na região da Pampulha, depois ele mudou, tá um prédio bem maior, bem mais novo, bem mais... Bem mais legal, vocês vão ver, entendeu? O nosso era bem caidinho, o alojamento era bem pequeno, era bem difícil de dividir. Agora tem bem mais infraestrutura para vocês. Mas então, é lá em Lagoa Santa, que é uma cidade de desenho ali grudada com Belo Horizonte, fica ali pertinho de confins do aeroporto Lagoa Santa. É até mais fácil deslocar aí o pessoal que vai vir dos vários cantões do Brasil aí, tá bom? Fica até mais fácil viajar. Bom, lá no C.A.R. também vai ser onde você vai realizar o seu curso de formação. O curso de formação, gente, não é uma das etapas do concurso. Eu sei que vocês podem ter milhões de dúvidas em relação a isso, mas eu queria que vocês não se preocupassem com o curso de formação agora. Vamos preocupar com as etapas que a gente vai enfrentar aí, as primeiras aí, uma de cada vez, vamos ver o que a gente tem pela frente e aos poucos a gente vai vencendo cada uma. Falei, são bastante etapas, né? São mesmo. Mas o curso de formação, ele não faz parte da etapa do concurso. Ele tem que passar nele? Obviamente tem. Tem que concluí-lo com bom aproveitamento, né, gente? Mas as etapas do seu concurso incluem a prova escrita, tem lá no edital, parecer da comissão de promoção de oficiais. Isso aqui, gente, é uma organização militar lá dentro do organograma da FAB que ela seria responsável pela avaliação de desempenho dos oficiais, né? Então, um militar da Força Aérea que queira, por exemplo, um graduado que queira ascender e fazer esse concurso de oficial, ele tem que ter um parecer favorável dessa comissão. É, né, no histórico lá da ficha dele, tem que ter tudo ok, né? Ah, tem os parâmetros deles lá pra isso, né? Mas ele tem que receber o parecer favorável dessa comissão pra poder fazer o concurso. Bom, isso não interessa pra gente, né? Acredito que não, né? Não sei, pode ser que tenha militares aí fazendo o curso, né? Tomara. Mas então, depois, inspeção de saúde, que é a inspeção. É, exame de aptidão psicológica, é o EAP. Teste de avaliação do condicionamento físico, TACF e validação documental. Só depois dessa validação documental, você entrega lá todos os documentos que eles pedem, eles vão, né, dar ok, tá tudo certinho. Aí você vai receber a habilitação e a matrícula e aí vai iniciar o curso de formação. Tá bom? Então, a formação é só depois. Vamos preocupar com ele depois, gente. Mas tá, vamos lá. Um monte de etapa, né, professora? É um bocado de etapa. Nossa, tem TACF, meu Deus do céu. É. E aí? Vou desistir? Bom, tem outras dificuldades também, gente. É uma vaga só, né? É o que a gente tem visto aí em todos os anos. Tem aquele limite de idade, tá, gente? De 32 anos, não é qualquer pessoa que pode fazer. Mas assim, pra mim, isso não é motivo pra desistir, né? Se o problema não é com a idade, que não dá pra gente cometer nenhuma falsidade ideológica aí pra fazer o concurso, então. Bora lá, gente. O resto a gente se vira e a gente passa por cima, né? Olha, se você não tá convencido, eu vou parar aqui. Eu poderia passar o dia inteiro, mas eu vou parar e vou listar aqui alguns motivos pra você fazer essa prova. Primeiro, uma remuneração dos sonhos, né? Você vai entrar ali como primeiro tenente. Eu entrei como segundo, como eu disse. Mas você já entra nesse quadro como primeiro tenente. Então, você vai estar ali com uma remuneração de um inicial, bruto não, líquido, de uns 8.100 por aí, gente. Tem algumas variações ali de determinadas localidades, determinadas funções, um pouquinho a mais. Você também recebe a mais por pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo aumenta o salário. Mas, assim, um líquido partindo aí de 8.100. E temos aí um excelente plano de carreira. Porque você vai chegar ao final da sua carreira com um salário de mais de 16 mil, quando você chegar ao posto de coronel, né? Você entra como primeiro tenente, 8 anos ali, capitão, depois major, tenente coronel, chegando ao coronel, que é o final da carreira, né? Outras vantagens que a gente pode listar aqui como o próprio nacional. O próprio nacional seria o que a gente conhece como apartamento ou casa funcional, né? Isso facilita muito. Por exemplo, aqui em Brasília, de aluguéis, né? Custo de vida altíssimo, né? Então, você passa aí, paga aí aluguéis a preços muito módicos, né? Sem contar que você também tem plano de saúde específico, você é atendido em hospital exclusivamente, militar, né? Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem o hospital, o HFAB, que é o Hospital da Força Aérea Brasileira. A gente tem o HFA, que é o Hospital das Forças Armadas. Você tem também acesso aos seus dependentes aí, aos colégios militares, que tem um ensino, né? Assim, não deixa nada a desejar, né? Um ensino excelente, né? Tem acesso a clubes exclusivos de lazer aqui em Brasília, é top de linha o clube de oficiais da aeronáutica, né? O que mais eu posso dizer? A gente tem ali um programa de desenvolvimento profissional muito bem valorizado na Força Aérea, né? Você vai ter todo um planejamento já de cursos que você vai fazer durante a sua carreira. Tem inúmeros cursos de capacitação em diversas áreas, em idiomas, em áreas de informática e de tudo que você imaginar, entendeu? Até cursos de paraquedismo tem disponível para fazer na FAB, né? Sem contar também cursos que podem incluir formação exterior, entendeu? É o que acontece também. Muitos oficiais têm essa oportunidade de fazer, dependendo de onde você estiver trabalhando, de fazer uma formação no exterior, né? Tá bom? Tá bom pra você? E isso aqui é mais, né? Bom, além do mais, a gente pode pensar assim que é uma vaga. É uma vaga só, né? É o que a gente tem visto aí, como eu disse, desde 2014, que foi a primeira prova, né? Pra cá, uma vaga só. Mas a gente pode pensar assim que o militarismo não é a menina dos olhos dos psicólogos, né? Enquanto a gente tem aí um concurso de prefeitura com uma concorrência aí de, sei lá, 400 por vaga, né? Na área militar, a gente não vai se deparar com isso, né? Então, facilita um pouquinho a nossa vida, né? É uma área tão concorrida. Sem contar, gente, que a prova, gente, a prova só cai português e psicologia, gente. Só pensa, não cai aquele monte de direito, glória a Deus, como diria Cabo Daciolo, né? Olha que facilidade, olha que mamão com açúcar, gente. Só português e psicologia. Cai uma redação que nem é uma discursiva de psicologia, gente. É uma redação igual de anem, em tema geral, pra todas as especialidades. Olha, olha, que coisa boa, né? Mas português tem o mesmo peso, tá, gente? Não deixem de estudar, pelo amor de Deus. Eu já vou avisando desde então, né? Ótima prova, 60 questões, 30 português, 30 específica da gente. Olha aí. Bom, sem contar que é um curso que tem todo ano, né? Como eu disse. Então, fica aí. Todo ano, esse lenga-lenga de não vai ter concurso, vai ter concurso. Né? Fica rico, fica pobre. E você, meu concurseiro desesperado, eu sei que fica aí a ponto de arrancar os cabelos, querendo jogar tudo pra cima e falar, é, eu não quero mais essa vida, não. Então, aqui, gente, você pode contar que tem concurso todo ano. Todo ano vai abrir, entendeu? E aí, se não der, por acaso, você naquele ano, você pegou o ritmo adequado e tal, não deu, você ainda pode usar, aproveitar todo aquele ano de estudo no ano seguinte, porque não muda quase nada. As provas são praticamente, não as mesmas, né, obviamente, mas assim, o conteúdo. O edital não muda, tem anos que é o mesmo conteúdo cobrado, a mesma bibliografia, entendeu? O que mais você tá esperando? Gente, no nosso curso aqui, eu me dividi com a professora Gabriele pra cobrir todo o seu edital. Claro que a gente pegou o edital último de 2019, que ainda não saiu desse ano, né? Então, ele saindo, a gente vai fazer as devidas adaptações, aí pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas, de adianto, não vai mudar praticamente nada. Mas, então, a gente se dividiu, eu vou pegar com vocês a parte de psicologia organizacional, obviamente, que é a minha área, ali os pontos de psicologia educacional, que são poucos, e a professora Gabriele, que ela é a dona da banca aí da psicologia clínica, vai pegar com vocês a parte de clínica. E aí, a gente já tem a aula disponível aí pra vocês, gente. A gente já liberou a primeira aula, que você vai ver aí no seu calendário, que você recebeu aí no PDF. Você já vai receber aí a primeira aula, que é a avaliação pra porte de arma, a avaliação psicológica pra porte de arma de fogo, tá bom? E aí, no dia 3 de fevereiro, já vamos ter a primeira aula da professora Gabriele aí com ética. Você vai passar aí por todo o calendário e tal, e a nossa previsão é que até 20 de abril a gente termine o curso pra nossa última aula de psicologia clínica e desenvolvimento da professora Gabriele também. E a nossa previsão aí da realização da prova é pra maio, gente, que a gente tá esperando. Claro que a professora adiantou aí, a prova vai ser no mês de abril. Claro que a gente reformula tudo e dá um pinote aí e corre o concurso pra vocês conseguirem terminar até a prova, tá? Mas na nossa previsão aqui a gente vai terminar até ali meados de maio e a gente se propõe também depois fazer revisões, simulados com vocês, tá bom? Pra vocês chegarem na prova dos trinques, tá bom?